Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Jesus viu os irmãos, chamaram e eles fizeram a parte deles. Qual foi? Seguiram Jesus. Assim também Jesus vem nos chamando. Assim também Jesus vem nos apontando um caminho para que a gente possa seguir. O problema é que a gente emperra em tantas coisas. A gente emperra em balada. A gente emperra em trabalho, e trabalho, e trabalho, e trabalho, e mais trabalho. E a gente até inventa, até na nossa cabeça, é assim. Eu estou trabalhando, eu não estou na balada. Eu estou trabalhando, eu não estou na gandaia. Eu estou trabalhando para sustentar a minha casa, para sustentar a minha família. É verdade. Mas nós estamos deixando Deus de lado, amados. Isso é que não pode. Nós temos que ter um tempo para Deus. Nós temos que ter um tempo para oração. É fundamental isso. Nós não podemos deixar Deus de lado. Viu? Padre, mas de que jeito que eu vou fazer? Meu querido, se você se esforçar, você vai conseguir. Hoje tem missa de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Tem missa à tarde, tem missa de manhã, tem missa à noite. É só você se esforçar. O problema é que a gente não se esforça. Os irmãos aqui, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Não foi fácil para eles, não. Não foi fácil para eles. Eles tinham uma vida. Eles tinham um ritmo. E nós também temos uma vida. Nós também temos um ritmo. Só que nessa vida, só que nesse ritmo, muitas das vezes, Deus não está tendo o lugar dele. O lugar de Deus está sendo ocupado por pessoas. O lugar de Deus está sendo ocupado por trabalho. O lugar de Deus está sendo ocupado por tantas coisas. E não pode. Deus tem que ter o lugar dele. Nós não podemos tirar o lugar de Deus. Porque quando nós tiramos Deus do lugar dele, o inimigo ocupa o lugar que é de Deus e senta no trono e pinta e borda. Gente, Jesus está chamando a seguir, a seguir, a estar na presença dele. Não deixe nada. Não deixe ninguém impedir você de estar na presença de Jesus. O que está tirando você da presença de Jesus? Me diz. Me diz. Então, tira essa coisa, tira essa pessoa, tira e coloca Deus. Deus tem que ter o lugar dele e ponto final. Se vira. Acabou. Tem que ser assim e ponto final. Engole o choro.